Quando surge o viver de ponente, galera que não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários é muito importante para o crescimento do canal e não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo, é muito importante para o crescimento do canal. Hoje falaremos de Maurício Gagliotti, é, deu entrevista lá no Uruguai, antes da final, antes da final, ai que final, é, tá chegando a hora, já já eu volto, roda a vinheta DJ. O dia de cobertura especial, porque é véspera dessa grande decisão, e por isso também a gente está com o presidente Maurício Gagliotti, porque ele que vai nos contar como é que está essa expectativa nos bastidores do Palmeiras. O Palmeiras fez o seu primeiro treinamento, como a gente já compartilhou com o Fã de Esportes, e se prepara então para essa decisão. Maurício, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, e eu queria que a gente começasse falando desse clima. Num ano, mais uma decisão, mais uma final de Libertadores, toda aquela euforia que foi vivida no Maracanã, agora começa a passar um filme para relembrar também aqueles grandes momentos. Palmeiras pronto para esse grande jogo, e um jogo histórico, primeira vez do encontro entre Palmeiras e Flamengo. Bom dia, bom dia a todos, é uma satisfação mais uma vez estar com vocês. Realmente, é um momento especial para o nosso clube, é um momento especial para o nosso torcedor, para os nossos atletas. O Palmeiras se prepara com muita seriedade, um trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos, e para um grande desafio. Amanhã, uma grande final, dois grandes times, dois grandes clubes, uma final brasileira, uma grande festa, e a gente espera que o torcedor palmeirense seja premiado com esse título. Estamos trabalhando muito nessa direção. Você teve a conquista da Libertadores, a conquista da Copa do Brasil, e você chega com um elenco que se tornou uma das grandes referências do futebol brasileiro. A gente está com o encontro das duas grandes forças do futebol atualmente, mas também é um tempo, né, Maurício, você encerrando toda essa gestão, de fazer um balanço de tudo o que aconteceu e mesmo dos aprendizados. Hoje, como é que chega esse Palmeiras com os aprendizados dessa temporada, que foi uma temporada montanha-russa com altos, baixos, e com certeza muita evolução também, amadurecimento desse elenco? O Palmeiras vem se preparando já ao longo do tempo para esses momentos. A gente passou por um momento muito difícil, há alguns anos atrás, e depois da restituração do clube, a gente tem competido muito, a gente tem participado de muitos momentos importantes do futebol brasileiro, com conquistas de título brasileiro, de Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Paulista, enfim, e agora novamente numa final de Libertadores. Obviamente, a gente sabe das dificuldades do desafio, que é o futebol brasileiro, grandes equipes, Palmeiras, Flamengo, Atlético, entre outras, e a gente tem que estar preparado para esse momento. A gente sabe do desafio, a gente sabe do grau de dificuldade, grandes atletas dos dois lados, mas a gente tem em totais condições o título, vamos trabalhar muito para isso, já estamos trabalhando muito para isso, e o Palmeiras vem se preparando para esse momento. Então, é um momento especial para o clube, é um momento histórico, e a gente, novamente repito, a gente quer muito esse título, nós vamos brigar muito por esse título. Todos estão muito envolvidos, é um comprometimento de toda a equipe, de toda a direção, do nosso torcedor que está acompanhando, está torcendo. Fez uma festa maravilhosa, e aqui fica o nosso agradecimento, o nosso abraço a toda a torcida palmeirense, que compareceu na academia de futebol, praticamente levou os nossos ônibus nos braços. Enfim, é uma emoção muito grande para todos nós, envolvidos nesse momento do clube, e a gente espera retribuir, a gente espera que o torcedor saia com esse título tão esperado, Bibiana. Companheiros que estão em São Paulo, passo para vocês também a possibilidade de perguntas, para que a gente dê continuidade aqui no papo com o presidente. Bibiana, eu vou começar então, vou puxar a fila aqui direto do nosso estúdio do Sport Center. Muito se fala sobre o Felipe Melo, se ele será titular ou não, mas é aquela pergunta que o torcedor e que a imprensa quer saber. Gagliotti, existe já alguma conversa sobre renovação também com o Felipe? É claro que o foco agora é na decisão da Libertadores, mas essa conversa já foi iniciada de alguma maneira, é um trabalho para a próxima gestão? Dá um panorama para a gente, por favor. Todos os assuntos que envolvem renovações e próxima temporada serão tratados em dezembro. Então, a gente tem agora uma mudança na gestão do clube, o meu ciclo se encerra dia 15. Alguns assuntos, como o Felipe Melo, também estão sendo discutidos, e agora terá uma definição a partir do dia 15 de dezembro, onde a Leila Pereira assume o clube, e nós temos algumas situações, como a do Felipe, como a do Jailson, para serem discutidas, tratadas. Eu acho que é justo que as pessoas que estarão no comando no próximo ciclo tomem essas decisões. A gente sabe que o nosso elenco tem grandes jogadores. O Felipe Melo, obviamente, é um líder dentro e fora de campo. A gente sabe da importância dele para o clube, para todos nós. E, encerrando esse período, as decisões serão tomadas. Vou passar a bola, então, para o Mário Marra, que fazer a pergunta dele. Ótimo, obrigado. Bom dia, Bibiana. Bom dia, presidente Gagliotti. Presidente, eu queria te perguntar em relação à sensação que a gente tem hoje em dia. Há alguns anos, a gente estava vendo uma final de Libertadores entre Boca e River. A gente tem os dois últimos vencedores agora, fazendo uma final incrível, porque esses dois são grandes atores no cenário nacional. Flamengo e Palmeiras têm protagonizado as principais novelas aqui no futebol nacional, os grandes momentos do futebol nacional. Por outro lado, tem o Atlético Paranaense, que tenta furar uma bolha, que tem também o Atlético Mineiro, que fez uma grande semifinal contra o Palmeiras. Eu, às vezes, me pergunto, presidente, se a gente não está cultivando, semeando um ódio demais em redes sociais, tudo. O momento é um momento tão espetacular, né? De clubes brasileiros fazendo bons jogos. O futebol de clubes no Brasil, na sua visão, presidente, tem sido bom, tem vivido um bom momento. Social, e eu acho que é um prêmio para o futebol brasileiro. Tanto o Bragantino, como o Atlético Paranaense, Palmeiras e Flamengo. É um prêmio para o futebol brasileiro, esse trabalho que tem sido feito, com competência, sim. Obviamente que a gente precisa melhorar sempre, mas a gente precisa destacar que os clubes brasileiros estão evoluindo na sua administração, no seu nível de profissionalização. E é isso que a gente espera, que tenhamos cada vez um futebol brasileiro melhor, segurando os nossos craques aqui no Brasil na medida do possível, sempre com muita responsabilidade. Mas eu acho que é um orgulho para todos nós brasileiros assistirmos à evolução desses clubes e podermos disputar uma final de Libertadores. O ano passado foi Palmeiras e Santos, e este ano Palmeiras e Flamengo. Então, isso mostra a força do nosso futebol, isso mostra a evolução em alguns pontos do nosso futebol. Óbvio que tem muita coisa, repito, para melhorar, para serem feitas, mas nós, dirigentes, quando passamos por situações como essa, demonstra que o trabalho está sendo bem feito. E é um orgulho muito grande para o Palmeiras poder novamente disputar pela segunda vez consecutiva a final da Libertadores América, um clube que há muito tempo não ocupava o seu espaço no cenário do futebol brasileiro e futebol internacional. E agora sim, a gente ocupa o espaço que o Palmeiras tem. E a sua história mostra isso, a sua camisa mostra isso, tudo o que a gente conquistou ao longo dos anos. E hoje o Palmeiras batendo todos os recordes na competição da Libertadores, quer dizer, maior participação hoje, com mais títulos disputados ao lado do São Paulo, salvo engano, mais vitórias, recordes de vestibilidade de jogos fora de casa, enfim, são números fantásticos para o Palmeiras, que é um orgulho para todos nós, para a torcida palmeirense. E eu acho que é esse o trabalho que a gente tem que fazer, é isso que a torcida espera da gente, essa é a nossa missão, entregar essa satisfação, esse orgulho para o torcedor, e é esse o trabalho que a gente tem feito no Palmeiras. Presidente Eugênio Leal falando, prazer falar com o senhor. Eu tinha uma pergunta que basicamente já foi respondida agora, eu queria um balanço dessa sua gestão, você tem um período de experiência grande, administrativamente no Palmeiras, antes como vice-presidente geral, depois como presidente, está encerrando um ciclo, com certeza adquiriu muita experiência de administração esportiva, questões políticas, pensa em aproveitar essa experiência? Pensa em trabalhar com isso? Pensa em, dentro ou fora do Palmeiras, dar sequência a essa questão da administração esportiva, presidente? Olá, Léo. A satisfação falar com você. Eu poderia te dizer que foi um período de muito trabalho. A gente iniciou em 2013 com o Palmeiras ainda na Série B, depois conquistamos dois brasileiros, conquistamos um como vice-presidente e depois como presidente, da mesma maneira a Copa do Brasil, conquistamos uma Copa do Brasil como vice-presidente, outra como presidente, e Campeonato Paulista, Libertadores, e agora disputando novamente a final da Libertadores. Ou seja, um ciclo vitorioso, a nossa passagem realmente fica marcada na história do clube. O mais importante é o clube, o mais importante é que a gente conseguiu ocupar, o Palmeiras está conseguindo ocupar novamente o seu espaço no cenário do futebol. Eu, o que puder ajudar o Palmeiras, eu estarei sempre à disposição, o meu ciclo se encerra agora daqui, basicamente, 20 dias, mas o que eu puder ajudar o clube, estarei sempre à disposição do clube, não tenho absolutamente nada definido, o fato é que se encerra esse ciclo, e é um ciclo de muitas vitórias, muito orgulho, muita satisfação para o nosso torcedor, e vou estar à disposição do clube sempre, podendo colaborar, podendo contribuir com a próxima gestão e com as outras também, sempre na expectativa e torcendo pelo Palmeiras, para que a gente continue vitorioso, continue disputando títulos, sendo protagonista, eu acho que esse é o nosso objetivo como dirigente, e, sobretudo, como torcedor do Palmeiras. Galhote, tem uma cena maravilhosa na conquista do Palmeiras, você sabe qual é, que você está lá na tribuna, comemorando o gol do Breno Lopes, e você acaba caindo, você vai passar a cadeira e acaba caindo, e ali é uma explosão, assim, de um sentimento de um presidente, então, é uma conquista enquanto presidente, mas é também o torcedor, o Maurício, que acompanhou a vida inteira esse Palmeiras, que é um apaixonado. E agora é uma pergunta que eu quero que você responda, como torcedor, como que você quer ver esse Palmeiras, estrategicamente falando, porque o Abel, ele fala muito, eu tenho um plano, e claro que, dependendo do adversário, o Palmeiras vai adaptar a sua forma de jogar também, mas o seu desejo como torcedor, é ver um Palmeiras indo para frente, mais ofensivo, como é que você projeta esse Palmeiras, um Palmeiras mais cauteloso, para que consiga garantir o resultado? O torcedor, Maurício? A situação da final do ano passado contra o Santos, que na verdade aconteceu neste ano, mas foi o campeonato de 2020, aquele momento foi do torcedor, ali, obviamente, não seria um papel do dirigente, não seria um papel apropriado para o presidente, mas naquele momento, quem entrou em campo foi o torcedor, e aí aconteceu aquele tombo, aquela situação, enfim, uma emoção muito grande, no momento em que a gente buscava muito, aquele título, o que eu espero como torcedor, é que a gente faça um grande jogo, que a gente lute muito, que a gente honre a nossa camisa, que a gente brigue muito por esse título, e consiga esse título, a maneira, a maneira, cabe à comissão técnica, aos profissionais, aos jogadores, a estratégia cabe a eles, eles que fazem o planejamento de campo, do dia a dia, de trabalho, e a gente dá todo o suporte para isso, a gente dá todas as condições, para que eles, profissionais, possam desenvolver o trabalho da melhor maneira possível, o que eu espero como torcedor, é o título, é a conquista, é o tricampeonato da Libertadores, do fundo do coração, é isso que eu espero, como eles que resolvem. E é uma cena bonita, que todo apaixonado também, já teve os seus momentos, e os seus tombos, digamos assim, Mário Marra tem mais uma pergunta, é isso? E até vou pedir licença aqui, porque o Maurício está com sede, vou pedir para poder tomar uma aguinha, pode ser, e enquanto o Marra pergunta, aí para ele então, Marra? Tá joia, vamos lá, pode aproveitar o gole aí, presidente. Não, já que a gente explorou um pouquinho, sobre futebol brasileiro, e aproveitando toda a sua experiência, desses tempos, e mais ainda, aproveitando a saída, em breve, presidente, CBF, CBF com tanta confusão, o ano, o ano foi muito mais, de falar de liga, e falar de processo sucessório, na CBF, queria ouvir sua opinião, em relação a isso também, se o futebol melhorou, e a gente tem visto aí, bons exemplos, a CBF esse ano, foi um pouco diferente. Você queria fazer um pouco? Não, eu vou aproveitar então, duas em uma, para depois a gente liberar o presidente Gagliotti, é só perguntar, se ele conversou com o Abel, durante esses últimos dias, se ele tem comido, dormido, como que ele está com o plano, se alguém fala com ele, se ele fica isolado, como que está o clima do Abel, também, para essa decisão, essas duas perguntas então, de CBF, e da situação do treinador do Palmeiras. Situação do treinador do Palmeiras, sim, tenho falado com ele, todos os dias, é o que a gente mais faz, obviamente, nosso foco, é muito grande, no título, na conquista, nesse compromisso, que a gente tem, que é muito grande, no sábado, nosso desejo, como eu disse, repito, nosso desejo, é de conquistar, e poder proporcionar, essa alegria, ao torcedor palmeirense, que merece, e merece muito, então, assim, eu acho que ele tem, tem se alimentado, sim, obviamente, tem uma expectativa, muito grande, em relação, a esse jogo, que é grande, que é estratosférico, então, todos nós, vivemos esse momento, de expectativa, em relação, a CBF, eu acho que a gente, precisa realmente, rever alguns, alguns processos, rever o trabalho, que está sendo feito, nós, provavelmente, vamos passar, por um período, de mudanças, que já está ocorrendo, as pessoas, estão conscientes, de que a gente, tem que evoluir, a gente tem que, sempre, buscar, melhorar, naquilo que a gente faz, eu acho que isso, cabe aos clubes, cabe a vocês, cabe a CBF, cabe a todos nós, enfim, a expectativa, que a gente tem, é que realmente, para o próximo ano, a gente, consiga, melhorar, o trabalho, que tem sido feito, em relação, ao futebol brasileiro, tem coisas para melhorar, a gente precisa, falar muito de calendário, o ano que vem, vai ser um ano difícil, porque nós temos, Copa do Mundo, então, não adianta, a gente ter uma expectativa, que no próximo período, o assunto de calendário, a gente consiga resolver, porque nós não vamos conseguir, resolver no próximo período, isso é uma questão, talvez de médio, longo prazo, mas tem que ser, de médio prazo, e tem que estar na pauta, tem que estar na agenda, cabe um debate, aí também, de campeonatos regionais, é um tema polêmico, é um tema complicado, sensível, mas nós temos que discutir, enquanto a gente não parar, para tratar campeonato regional, números de datas, a gente não consegue, não vai conseguir regularizar, o nosso calendário, é matemática, uma situação até simples de entender, e eu não estou dizendo aqui, que a gente tem que, que excluir o campeonato regional, não é isso, mas a gente tem que rever, talvez reduzir o número de datas, talvez os principais, os principais clubes, e que atuam na Sul-Americana, e talvez na Libertadores, possam entrar, numa etapa final do campeonato, são ideias, que a gente já passou, para a CBF, que eles estão pensando, estão refletindo, mas a gente não pode fugir disso, senão a gente não vai conseguir evoluir, o calendário, realmente, eu acho que é um ponto principal, dessa discussão toda, em relação a Liga, existe sim, uma evolução, em relação a esse tema, já existem algumas propostas, que estão sendo discutidas, com os clubes, eu vejo com muito bons olhos, eu acho que cabe sim, aos clubes, participarem da administração, e da forma, de a gente promover, o campeonato brasileiro, os clubes, são os principais interessados, junto com a CBF, a gente não precisa excluir ninguém, a gente pode trabalhar junto, mas os clubes, tem que ter uma participação, mais efetiva, na elaboração, dessa competição, e eu acho que a Liga, ela vem para ficar, obviamente que é um período de debate, todo o processo que se inicia, tem sempre, algo para ser discutido, e surgem algumas dúvidas, algumas incertezas, mas, eu vejo com muito bons olhos, e eu acredito sim, na formação da Liga, os clubes estão muito, focados nisso, e, é para o bem do futebol brasileiro, a gente tem que pensar nisso, com muita seriedade. voltamos galera, agora que vocês ouviram, né, o Galiote, Maurício Galiote, falou, deixa seus comentários, aí no vídeo, galera, o coração está disparado, estamos chegando a hora, galera, está chegando a hora, muito obrigado, aos novos amigos, de coração, muito obrigado, de coração, aquele abraço, fiquem todos com Deus, amém.